no nosso canal muito obrigado pela sua visita você é novo no canal se inscreva de seu like compartilhe nosso vídeo e ative o sininho porque saiba todo mês terá previsão se eu sigo aqui nosso canal sempre vídeo 1 e 2 falando duas semanas em cada vídeo para não ficar extenso então coloca o vídeo 1 e 2 ok ativa o sininho aí para receber notificações sempre do youtube quando tiver novos vídeos para você e previsões vamos saber aí peixes como é que será a primeira e segunda semana do mês de julho de 2019 para vocês sejam bem vindos e fiquem à vontade aí espero que gostem de previsões muita energia positiva muita sorte primeira semana segunda semana saiu a carta da lua e a carta do chicote duas cartas de alerta aí no caso no sentido né o amor peixes para você nessa primeira semana saiu a carta da lua ela fala coisas ocultas irão ser reveladas boas ou ruins geralmente são coisas boas e tem de você aprender com isso então a gente está falando enquanto para o casal aí ok momento em relação à incerteza desconfiança então esse momento para você superar isso né com descobertas e vocês aí mais unidos depois vão crescer muito mais depois né dessas coisas ocultas irão ser reveladas vão crescer no amor ok segunda semana aí para vocês a carta do chicote uma carta de elemento fogo né você está sendo um pouco cansado né um pouco assim estressado estressado então se cuidado com o que você diz no seu relacionamento ok então respira fundo e o seu lado espiritual está tão ativo que vai indicar qual é a direção melhor para você para não afetar o seu relacionamento ok peixes vamos saber trabalho e finanças como é que será aí terceira quarta semana do mês de julho não tem energia positiva primeira semana segunda semana saiu a carta da raposa e a carta do caixão a carta da raposa na primeira semana peixe no trabalho e finanças ela disse que tinha uma carta de alerta né ela disse primeira semana cuidado com pessoas próximas do seu trabalho tentando afetar o seu lado baixar o seu seu trabalho espiritual sua energia mas é o seguinte na verdade nessa primeira semana você vai estar com tanta força tanta energia que você vai tirar isso de letra é só uma carta de alerta tanto que na segunda aqui para vocês aqui nessa segunda semana que são a carta poderosa a carta do caixão ela fala de renovação de ciclos né para os desempregados pode estar chegando um novo emprego para vocês aí e no ar que vocês gostam muito de atuar quando a gente falar isso com certeza vai entrar dinheiro nossa vida aí na vida de vocês e peixe ok é o momento de renascimento para vocês aí peixe você que está desempregado um pouco um pouco tempo é muito tempo né então você agora vai conseguir não é o nome de renascimento de mudança de ciclo você vai pensar no mercado de trabalho que peixes vamos saber da saúde hoje e como é que será para você então a primeira segunda semana de julho muita energia positiva vamos lá a primeira segunda semana saiu a carta do urso e a carta da cegonha primeira semana na saúde peixe saiu a carta do urso a parte uma carta que pede cautela então cuidado com excessos a gente sabe para excesso para bebida o stress o sedentarismo é um excesso então repara bem aí os sinais que o seu corpo está te dando para você buscar mais tratamento alternativas para você sair desse stress do sedentarismo para você cuidar melhor da sua saúde ok então cuidado com excessos aqui nessa primeira semana segunda semana aí para você de peixe na saúde a carta da cegonha ela significa fertilidade gravidez então para o casal que está planejando gravidez é um tipo de fertilidade mas caso não há um planejamento é bom se prevenir aí ok pode ser assim mas no sentido geral você também em relação à saúde então muita energia com muita força tanto espiritualmente mentalmente como fisicamente ok esse foi o nosso primeiro vídeo para saber do segundo você vai no final da tela agora clica hoje vai para a sua previsão respectiva muito obrigado e volte sempre peixes